E olha, na tarde de ontem, um motorista morreu na SC, 355 entre Fraiburgo e Videira. O acidente envolveu um caminhão, infelizmente, olha o tamanho da pancada, caminhão graneleiro, um veículo up com placas de Fraiburgo, meu, prensou o carro contra o barranco, olha só a situação. Infelizmente, aí quando o corpo de bombeiros chegou no local, os socorristas chegaram com a ambulância e todo o aparato, o motorista do veículo já estava morto, preso às ferragens, né? Aí o pessoal fez o trabalho de afastar o caminhão, cortar todo o carro para retirar o corpo da vítima e deixar tudo sob o cuidado da Polícia Militar Rodoviária Estadual. Segundo informações, o motorista do caminhão, ele saiu ileso do acidente, ele transitava de Fraiburgo para Videira e o veículo fazia o sentido contrário. Em um trecho, o motorista do carro teria ido para a contramão. O pessoal não sabe porquê, acabou batendo contra o caminhão, ficou naquela situação que você viu anteriormente na imagem, né? Trabalharam na ocorrência os bombeiros, a Polícia Rodoviária, a Polícia Civil e também o pessoal do Instituto Geral de Perícias. E agora, caso passa a ser investigado, o levantamento técnico croqui no local de acidente de trânsito é extremamente importante para apurar aí as responsabilidades.